Muito obrigada a vocês todos, a Deus, a honra, a glória e o louvor. Muito obrigada, meu Deus, porque eu vencei o coronavírus, porque Deus venceu por mim. Muito obrigada a todos, a todos que vocês têm a ser, muito bem recolhidos aqui. Muito obrigada a todos, Deus abençoe vocês também. Muito obrigada por todos, Deus abençoe vocês todos, que vocês têm a ser saúde. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe suas famílias, que Deus abençoe suas vidas. Muito obrigada por tudo, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada por funcionar, e vocês são anjos que Deus colocou na minha vida. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Abençoe a todos. Amém. Não por que de Jesus. Que Deus os guarde, os proteja. Que Deus seja Deus. Amém. Que Deus abençoe, porque Deus abençoe, porque Deus abençoe. Que Deus abençoe, porque Deus abençoe. Que Deus abençoe, porque Deus abençoe. Muito obrigada a vocês todos. Amém. Vai com Deus, que Deus abençoe. Muita saúde, viu? Amém. Que Deus abençoe.